Priscila Dias Gomes está aqui do meu lado, mais uma contemplada nesse domingo aqui em Poços de Caldas. Foram 10 neste último domingo e você está entre esses 10, né Pri? Graças a Deus, sem acreditar até agora, mas muito feliz. Como é que foi aí esse domingo dia 7 de abril para você? Só choro, chorava demais, sem acreditar, família ligando e sem acreditar ainda. Mas é verdade. Vai pegar o carro ou o dinheiro? Vai pegar o dinheiro para reformar a minha casa. Ô, vó, então chega mais, traz o cheque da sua netinha, vem pra cá! A sua neta contribuiu com o Hospital do Câncer, o que você acha disso? Muito bom, porque aí eu compro, mesmo que eu não ganho, eu ajudo eles. Porque eu passei uma situação muito difícil, muito dura, mas eu estou vencendo essa doença e também quero que aqueles lá também vençam. É uma luta muito difícil, os medicamentos muito caros, então assim, é de uma extrema importância para eles. Essa contribuição vale muito para aqueles doentes lá. Precisa mesmo, porque é muito dura essa doença, só quem teve que sabe, né? Priscila, que pessoa especial para entregar esse prêmio para você, hein? Demais, demais. É um anjo na minha vida. Compre, acredite que uma hora a sorte vem. Pessoal do Jardim IP, vem comprar aqui na Brasil Tropical, porque aqui sai prêmio. Então você já sabe... Ih, 3, 2, 1... Então você já sabe, vem aqui para... 3, 2, 1... Então vem para... De novo? 3, 2, 1... Vem para cá então, Brasil Tropical vendendo o Super Minas Cup premiado. O próximo pode ser você! Tchau, 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 tchau.